Olá pessoal, tudo bem? Vocês já cursaram a disciplina SEG 318, que é a introdução ao design. Então, eu posso considerar que vocês já sabem o que é design, certo? Então, vamos ver se vocês entenderam o que é design. Vejam essa frase, se ela está correta. O design é fazer o design de um design para produzir um design. Agora eu peguei vocês, né? Vamos analisar a frase para entendê-la melhor. No início da frase, o termo design é um substantivo, indicando o conceito geral de uma área. Relaciona-se com a profissão de design em suas diversas habilitações e a atuação do profissional, o designer. Nesse caso, a palavra design foi usada depois de um verbo, indicando ação ou processo. Trata-se do processo de design, a ação do desenvolvimento, a aplicação do método e das ferramentas escolhidas. Aqui, o profissional de expressão gráfica já atua também, mesmo não tendo o nome da profissão. A expressão gráfica também utiliza o processo de design nas suas diversas formas de atuação. Nesse caso, o termo design também é um substantivo e significa projeto ou proposta. Esse é mais relacionado ao profissional de expressão gráfica, pois trata-se do projeto, ou seja, a concepção de uma ideia e a materialização dessa ideia por meio de linguagem gráfica em duas ou três dimensões. Aqui, o termo design é novamente um substantivo, indicando o produto acabado, um conceito concretizado. Também nesse caso, relaciona-se muito com a expressão gráfica, pois o resultado do design pode ser o produto final, fabricado por diversas tecnologias, inclusive impressão 3D. O produto final também pode ser a arte, a marca, a animação, impressão. Falei que eu ia pegar vocês? Viram como a frase está correta? E perceberam em quais aspectos do design a expressão gráfica aparece? Quase todos, né? Esse será o objetivo dessa disciplina, apresentar a vocês o processo de design com ênfase no método e nas ferramentas que poderão ser utilizadas por vocês, expressionistas gráficos. Por isso, nós temos que mergulhar no mundo do design e resgatar um pouco do que vocês já viram na SEG 318. Vamos continuar recordando. Veja só. O conceito de design compreende a concretização de uma ideia em forma de projetos ou modelos, mediante a construção e configuração, resultando em um produto industrial passível de produção em série. Lobach é um autor da década de 60, mas a tradução para o português do seu livro é que data de 2001. é um dos autores mais tradicionais da área e o conceito proposto por ele já foi muito utilizado. O seu conceito tem mais relação com o design de produto, pois ele coloca o objetivo da produção industrial e em série dentro do conceito. Dessa forma, ele entende que um produto feito artesanalmente ou em pequenas quantidades, não faz parte do campo de atuação do design, o que já foi ultrapassado na atualidade. A palavra design se origina do latim. O verbo designare é traduzido literalmente como determinar, mas significa mais ou menos demonstrar de cima. O que é determinado está fixo. O design transforma o vago em determinado por meio da diferenciação progressiva. Burdek é um autor mais recente, que parte da etimologia da palavra design para propor o seu conceito. Ao finalizar dizendo que o design transforma o vago em determinado, o autor expressa claramente o processo de criação intrínseco ao design, pois parte-se de um problema, algo vago, para propor uma solução, algo concreto. Além disso, o autor expressa muito bem o processo de design, ao afirmar que a transformação ocorre por meio da diferenciação progressiva. Ou seja, o vago vai se diferenciando progressivamente até tornar-se definido. Denis afirma que a origem imediata está na língua inglesa, na qual seu significado está relacionado à ideia de plano, desígnio, intenção, configuração, arranjo e estrutura, aproximando-se muito da palavra projeto. Cardoso menciona Denis, que busca o conceito de design por meio da tradução da palavra em inglês, e relaciona a palavra projeto em português. Projeto, de acordo com o dicionário Aurelio, significa plano, intento, empreendimento. Ou seja, trata-se de algo que ainda não realizado, mas que há uma intenção de realizar. Estas nuances semânticas têm trazido amplas e intermináveis discussões quanto ao termo correto que deveria se adotar no Brasil. No entanto, ainda não se chegou a um consenso absoluto, sendo que a própria palavra design já faz parte do dicionário oficial, não sendo mais considerada uma palavra de outra língua. ou seja, por mais discussões que encontremos na literatura, o fato é que a palavra design já existe no dicionário em português. E a melhor forma de entender o design é fazendo design. Nós vamos fazer isso durante essa disciplina. Vamos conhecer as possibilidades de método, vamos entender por que ele existe e vamos aplicar as suas ferramentas ao desenvolvimento de uma solução. Mas vamos ter em mente alguns problemas que o design precisa sempre atender. Veja só. Visualizar progressos tecnológicos. Priorizar a utilização e o fácil manejo de produtos, não importa se hardware ou software. Tornar transparente o contexto da produção, do consumo e da reutilização. Promover serviços e a comunicação, mas também quando necessário, exercer com energia a tarefa de evitar produtos sem sentido. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós relembramos alguns conceitos de design e vimos que a melhor maneira de entender o design é fazendo design. É isso que nós faremos nessa disciplina. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima. Tchau.